O Plasca fez algum movimento de rotação no portfólio nos últimos meses? Entraram ativos novos ou vocês só fizeram um equilíbrio ali no peso dos ativos que já estavam na composição? É, mais equilíbrio, né? Então, normalmente, se não tiver nenhuma grande informação nova ou alguma mudança muito grande na visão de mercado ou das empresas, então, no mundo normal, se caiu muito alguma coisa que a gente gosta, se a gente compra um pouco mais, se alguma coisa subiu demais, a gente vende um pouco e redistribui nas outras estratégias. Grandes movimentos que tiveram no ano, acho que dá para dar destaque a Petrobras, acho que é um belo de um destaque, do ponto de vista da queda da ação, então a ação caiu bastante, sem, na nossa opinião, ter mudado substancialmente os fundamentos, então, caiu muito mais o preço do que a nossa percepção de valor da companhia, portanto, a margem de segurança, na nossa opinião, ficou um pouquinho melhor, então, a gente aumentou um pouco. Na Vale, é importante ressaltar o preço do minério, ele está muito forte, então, a gente considera, nas nossas projeções, nas nossas modelagens, o preço do minério caindo ao longo do tempo, a gente não acha que é sustentável a vida inteira esse minério de 160 dólares, caso seja sustentável, esse preço da Vale, ela não faz muito sentido, porque ela está gerando muito caixa versus o que ela vale, então, eu daria destaque para a Petro e Vale, acho que a carteira dos fundos da gestora aqui, da Alaska, estão ficando muito parecidas com o que sempre foi o DNA do Luiz Alves e um pouco da minha história, que era empresas de commodity, empresas de múltiplos baixos, bem um arroz com feijão brasileiro mesmo, então, a carteira diminuiu sua posição em ações como Magazine Luiza, por exemplo, mercado, diminuiu posições em ações como Localiza, são empresas muito boas, estão no portfólio, com uma posição um pouco menor agora, porque andaram, porque foram super bem, mas não tanto por demérito delas, mas por mérito de outras que ficaram ainda mais baratas, na nossa opinião, as empresas de commodity são uma delas.